Um recurso muito presente em séries e filmes tem cada vez mais sendo utilizado nas novelas. São os crossover, que é quando um personagem ou uma trama de uma novela acaba entrando em um outro produto. É, é um universo ali compartilhado aí da ficção. Mais recentemente a gente teve um exemplo do Beto Falcão em verão 90, que foi maravilhoso. Ah, que incrível. Ele apareceu em verão 90, fazendo um show mesmo. Cantando a Chapeau. Ainda teve um encontro super legal com a Madá. Que previu tudo, né? O que aconteceu com ele. Foi super bem pensado. Parabéns à galera de verão 90. Eles estão fazendo isso de vez em quando, né? Verão 90 ele tá fazendo. Teve agora a Emília, de Ciste do Pica-Pau Amarelo. A própria Emília. Eles fazem muitas referências, assim, que tá sendo bem legal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco dos crossovers nas novelas. É algo que tá sendo cada vez mais comum mesmo. Sim. Pode partir. Flash. Gostosa. Meu carinho louco. E se engana quem pensa que crossover é coisa nova, gente. Porque desde 69, na novela Antônio Maria, na TV Tupi, o Eloísa, uma personagem da Arací Balabanian, vai a uma cartomante e se encontra com o Lu, uma personagem de Beto Rockefeller. Daí virou história, né? Exatamente. E a cena foi exibida nas duas novelas, o que é meio raro, que geralmente quando tem crossover não é exibido nas duas coisas. Eu acho que eles não entendiam ainda bem o formato na época. E botaram igualzinho de uma novela pra outra. É, mas a gente quis começar falando, né, um pouco disso pra contextualizar. Que história. É, história. Pra contextualizar os próximos crossovers que a gente vai falar aqui. Sendo as novelas mais atuais, eu vou falar aqui de Titi Titi, uma novela de 2010 que teve quatro crossovers. Jesus, quanta coisa. Quatro personagens fazendo participações especiais de outras novelas. Lá teve o Mário Fofoca, do Luiz Gustavo, de Elas por Elas, fazendo participação num capítulo. A Kiki Blanchet, da Eva Todo, de Locomotivas. A Magda, que era interpretada pela Vera Zimmerga, de Meu Bem, Meu Mal. E a Rafaela, personagem da Marília Pera, da novela Brega e Chique. É, foi um recorde de crossovers ali. Uma mesma novela. Foi uma mesma novela. Gente. Foi surreal isso. Mas indo mais, agora, cada vez mais próximo pros dias atuais. Depois chegamos. A gente vai falar de Totalmente Demais, que na primeira semana já teve um crossover no mínimo inusitado. Stênio Garcia, vivendo seu famoso Bino, dando uma carona pra Elisa, personagem da Marina Rui Barbosa. Foi realmente algo, tipo, inesperado. É, e ele ajudou bastante, né? Porque ele levou ela pro Rio de Janeiro, então ele que fez a trama acontecer, se for a pensar. Mas não foi só esse crossover que teve em Totalmente Demais, não. No último capítulo, a gente teve a Aldora, interpretada pela Tata Werneck, que era da novela Aja Coração, que ainda ia estrear. Tem a próxima. Uma jogadinha de marketing, de bem pensada mesmo. Ela quase foi atropelada pelo carro da Juliana Paz, que era a personagem Carolina, pra pedir que, por favor, ela fosse capa da revista da Carolina, que a Carolina é a editora de uma revista. É aquele jeito bem Tata Werneck, engraçada disso aí, né? É, bem que tem bem Tata Werneck, ela faz isso. Faz assim. E aí, começou até, eu acho que foi até nessa novela que começou a ter isso dos últimos capítulos de novela das sete, ter uma participação de alguém, de outro personagem da novela que ia estrear. Tipo um teaser do que estaria por mim. Exatamente. Inclusive, em Rock Story aconteceu algo bem parecido, que a personagem da Camila Queiroz, de Pega Pega, deu um convite pra Yasmin, pra sua festa de aniversário. E não foi só esse crossover que teve em Rock Story, não. O mais legal de todos foi ter Mr. Brown conversando com o Gui. Não só o Mr. Brown, mas a Michelle também. O Brown e a Michelle. Ela, Lázaro Ramos e Thaís Araújo aparecendo de surpresa. Apareceram na Sound Disco, que era a gravadora do Gordo, do personagem do Erson Cabre, porque o Brown era da gravadora Sound Disco, então teve até um... Acho que esse crossover super combinou. Como se eles realmente fossem contratados da Sound Disco. Isso, e eles falaram como se eles fossem amigos. E aí, o Brown até teve ciúme da Michelle com o Gui, porque parece que eles tiveram um lance no Carnaval de Salvador. Olha a loucura. Poxa, isso, ótimo. E também foi pra promover a estreia da nova temporada de Mr. Brown. Jogadinha de marketing básica. Jogadinha perfeita ali, mas que ficou bem legal, até porque o Vladimir Bristro e o Lázaro Ramos são super amigos na vida real. Eu acho que teve aquela coisa ali. E em Pega Pega também teve, mais uma vez, uma loucura, um delírio. Que o personagem de Miriam, Gabriel, tem um sonho bem alucinógeno com o reino de Deus Salve o Rei. Sonha com a Amália, com todo aquele mundinho como se estivesse dentro dele. Pois é, engraçado, porque tava tendo muito isso de crossover nas novelas de 17 no último capítulo pra promover a novela. Eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou fazer? Pega Pega com Deus Salve o Rei. Pega, sempre tem um jeitinho. Óbvio. Um soninho, bota a criança que sonha coisas doidas, pronto. É isso. Parece que realmente foi o mais esforçado. Foi o mais esforçado. E orgulho, paixão, isso eu achei bem legal, porque foi uma novela das 6, fazendo uma referência à estreia da novela das 7. E aí, é uma loucura, né? É, mas eu achei super bem pensado esse. A Elisabetta e o Darcy estavam lendo um jornal sobre os 25 anos de naufrágio do navio e o Albatroz, que foi um navio, né, que a família lá do Dom Sabino toda naufragou ali, uma galera ali daquela época naufragou. E isso era a estreia de O Tempo Não Paro no mesmo dia, então eu achei muito legal. Eles começam a comentar, eles até comentam um pouco da família do Dom Sabino. Isso é muito legal mesmo. E é melhor que não parou por aí, porque o Dom Sabino também comentou de orgulho e paixão. Isso, achei bem legal, que foi quando ele tava ainda se acostumando com esse mundo, aí ele liga e vê uma TV passando um beijo da Elisabetta e da Darcy. Ele pega um susto e foi bem legal essa retribuição de crossover ali. Uma troca de crossover, praticamente. De forma mais singela, né, porque não tava o personagem inteiro ali, mas tava uma menção a ele. Sabe quem apareceu também no Tempo Não Para? O Gatinho Leão, gente, de O Sétimo Guardião. Gente, eu fiquei chocada saber disso, porque como não acompanhava mais O Tempo Não Para e muito menos O Sétimo Guardião, quando eu fui pesquisar sobre isso, eu peguei um susto. Mas, assim, achei bem pensado também, foi porque a personagem da Carol Castro, que era a Valesca, ela queria salvar a pele da Carmen, que era a Cristiane Torlone, e ela ia entrar no estabelecimento à noite, clandestinamente, e aí ela faz um barulhão. Aí os guardas vão querer saber que barulho é esse. Sim, claro. Aí lá aparece o Gatinho Preto. Na verdade, não dá pra saber se é o Leão, mas... Todo mundo falou que era o Leão. Todo mundo acha que era. Então, é verdade, que todo mundo achou que era o Leão, era o Leão. E aí os guardas olham o Gatinho e falam, ah, quem fez esse barulho foi o Gatinho. E salva lá e se apega. E eles até comentam assim, olha, esse gato não é um gato da novela, o S9? Isso é legal, ou seja, ainda teve esse diálogo legal. Essa leitinha. E pra não ficar de fora, vamos comentar também alguns personagens que apareceram em mais de um capítulo, né? Personagens que apareceram pra um crossover, assim, bem mais longuinho. É, e muitos casos até fixos, do início até o fim. Sim. Teve a personagem Armenha, de Rainha da Sucata, de 1999, que voltou em Deus nos Acuda, de 1992, pra fazer a trama toda. Teve o nosso Jamanta, de Torre de Babel, interpretado pelo Cacá Cavalho, que também apareceu em Belíssima, em 2005. Teve o casal Ipiranga e Scarlet, de Ainda Humada, que fizeram vários capítulos em O Sétimo Guardião, interpretados pelo Paulo Bete e a Luísa Tomé. E é isso, gente. Tem até outros exemplos de crossovers, mas a gente quis falar, pelo menos, os mais especiais aqui pra vocês. E pra falar que a gente adora isso nos filmes, nas séries, que, por favor, que tem bem mais de novela. Saco muito mais, é sempre criativo. É sempre criativo, eu amei como fizeram no verão 90, assim, realmente achei muito, muito inteligente. Esse vídeo é por causa disso, praticamente. Exatamente. A gente viu a ideia, viu a pauta ali nascer e queríamos pesquisar mais sobre ela. É isso aí. Então, continuem ligados no nosso canal, acompanhem a gente, se inscreve, segue a gente nas redes sociais e tudo isso. É, ficando por aqui e até a próxima, gente. Tchau. 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 Obrigado.